Olá, bem-vindos a Bandra, Mumbai, Índia. Como podem ver, há muito calor, estão por aí uns 30 graus. Hoje estou a dar uma volta aqui pelo bairro, está limpinho até. Vou ter com uns amigos, um deles é português e vamos comer doces. Não sei bem como celebrar o Natal sem ser com filhosos. E a fazer filhosos, que é a minha avó, mas vai ser sempre uma experiência diferente. Porque estar na Índia e estar num clima tão tropical e a comer fruta boa e tudo e tudo, nada tem a ver com o Natal. Então não sei bem o que é que eu quero fazer. Também porque hoje vou ter se calhar umas filmagens, não sei, estou em opção para um trabalho. Esta malta não para, isto é de doidos, não sei, mas pronto. É giro, é giro, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e é engraçado. Eu estou mais habituada à poluição e agora talvez em breve consiga um purificador de ar de um quarto. É verdade, vai fazer muita diferença. E pronto, era para partilhar aqui um bocadinho desta rua de Bandra e mandar beijinhos para Portugal e mandar muito calor. Beijinhos! Agora desligar isto que nunca sei como é que é. Ah, aqui. Beijo!